O Flamengo não era, assim, tão profissional como é hoje. Sim. A gente sabe que o Flamengo, quem olha o Flamengo hoje, vê um entendimento de captação de atleta, de adaptação pro atleta, porque se fosse na nossa época, o Everton Ribeiro já tinha sido mandado embora, o Arrascaíta já tinha sido mandado embora, porque não conseguiu se adaptar naqueles primeiros momentos iniciais. E a torcida pegava muito no pé, e com isso vinha a pressão em cima da diretoria, a diretoria desfez de um monte de grandes times, né? Sim. No ano de 2000, a gente teve Gamarra, Juan, eu, Júlio César, Júlio Baiano, aí no ataque, Edilson, Pet, Denilson, Alex. Então, quer dizer, esse time era pra ter um pouco mais de tempo pra se adaptar. Cheguei a jogar até a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Nº 27. Nós jogamos muito aquele campeonato. Mata-mata ali, a gente chegou no Brasileirão, perdemos que o Vasco foi até o campeão. Isso. Em 97. E a gente tava jogando muito naquele momento. Só que a pressão era tão grande vindo de fora, e aí não tinha aquela direção do executivo pra entender...